Coração urbano, carente de paz, calor humano Luz para a ação, a vida da gente é só emoção Filho, lenço, carro, telefone, mas não dorme o mundo atrás da fama Me chama e faz, eu quero mais, pouco só de paz Com meu pobre coração urbano, carente de amor, calor humano Mulher, paixão, razão, a vida da gente é só emoção Chocos em ter sonhos, fantasias, mais um gole o mundo atrás da fama Me chama e faz, eu quero mais, pouco só de paz pro meu coração E agora eu não sei viver o que é melhor pra mim Só sei que pra mim não estou a ver Agora eu tenho só um padre, coração urbano Carente de amor, calor humano Mulher, paixão, razão, a vida da gente é só emoção Carente de amor, calor humano